Já ouviu o ditado que as aparências enganam e também nunca julgue um livro pela capa? A raça que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso. O Korg Pembroke é o tipo do cachorro que engana muita gente pelas aparências. Fala família, Luiz Zucunara e hoje a gente vai falar de uma das raças mais nobres do planeta Terra. É isso mesmo, a raça escolhida, a raça queridinha, né? Pela rainha Elizabeth. É isso mesmo, o cachorro da realeza inglesa. Olha que legal. E o Korg Pembroke tem várias características muito importantes, principalmente a sua inteligência e versatilidade. Apesar de terem as patas bem curtinhas, o corpo bem alongado e também bem fortinhos, né? Os exemplares dessa raça são tão versáteis que podem fazer provas de esportes caninos, como agility, como flying ball, como frisbee e até mesmo o freestyle. Porque são inteligentíssimos e conseguem ter uma explosão de movimento com muita facilidade. Muita gente nem sabe, mas esses fofinhos de perna curta e gordinhos são cães que foram desenhados para o pastoreio. E desde a sua essência trabalham com isso, com uma maestria muito legal. Principalmente quando se trata de pequenos ruminantes como ovelhas e carneiros. E outra característica muito importante é que essa raça foi a primeira raça a ser realmente desenhada para o pastoreio. O que faz com que todas as outras raças, também que servem para trabalho com gado, com pequenos ruminantes também, tenham um pouquinho dos traços do Welsh Korg. E pessoal, isso é tão interessante porque isso vem desde lá de 1100 d.C. É muito tempo, essa raça realmente é bem velha, com muitas características legais que são trabalhadas até hoje. E a anatomia do Welsh Korg pode enganar muitas pessoas. Não é porque ele é pequenininho, coladinho no chão, que ele é um cachorro de pequeno porte. Muito pelo contrário, ele é considerado um cão de médio porte. Porque toda a sua estrutura, né, ela é igualzinha de um cachorro de aí de 15 a 25 quilos, tá? A única coisa que difere do Korg é que as patinhas dele são bem pequenininhas, coladinhas no chão. Faz com que ele tenha uma aparência de um cachorro de pequeno porte, mas na verdade ele é de médio porte. E toda essa astúcia, a versatilidade, vem exatamente por conta disso. Que o seu coração, seu pulmão, todos os seus órgãos vitais, são do tamanho de um cachorro de grande porte, grandões, só que com um peso reduzido e até mesmo uma anatomia toda mais flexível por conta do seu tamanho referente ao chão. Facilitando muito na sua função como pastor. Outra coisa muito importante a gente falar sobre os Pain Brokes é a ideia da orelha. Orelhas bem grandes, triangulares, com uma estrutura muito forte, né, muito resistentes e com uma captação aí de som perfeita. Nariz também bem pontiagudo, bem prolongado, a frente da linha dos olhos, o que ajuda muito nas funções tanto respiratórias quanto olfativas, ajudam muito no seu trabalho também no dia a dia. Como um todo, é um cachorro muito musculoso também, o que faz com que ele seja um ótimo cão de trabalho. E como grande parte dos cães de trabalho, principalmente os cães de pastoreio, apresentam o famoso Double Coat. Ou seja, duas estruturas diferentes de pelo que fazem com que toda a sua pelagem seja muito mais eficaz. Tanto para aquecer o animal, quanto para a proteção do animal também. Onde existem pelos mais curtos, próximos da pele, que tem a aparência de uma lã, e pelos mais prolongados, um pouco mais duros e mais rígidos, que ficam protegendo toda essa lã, fazendo isolamento térmico e proteção física também. E se eles já não nascem com o rabo cortadinho, caído, naturalmente, muitas pessoas acabam já aderindo ao corte desse rabo, desde filhotinho, para ficar dentro dos padrões da raça. Aqui no Brasil se usa cada vez menos isso, então é muito comum a gente poder ver corgues por aí, com os rabões bonitões balançando por aí, e eu particularmente até prefiro. E essa prática de já cortar os rabos, ou até mesmo selecionar animais que não tinham rabo, facilitavam muito no dia a dia de trabalho dos fazendeiros, porque era menos uma área para o cachorro poder se machucar, ter algum problema de saúde, e acabar vindo a falecer, ou dando gastos veterinários, né? Então o pessoal já tinha a prática de já cortar mesmo. Igualzinho a história do pitbull, e outras raças também que eram utilizadas para rinha de cães. E muito cuidado também para não confundir os pembrokes, os corgues, os Welsh corgues pembrokes, com os cardigans. Apesar de serem muito parecidos, são totalmente diferentes, e até com ancestrais diferentes também. E a gente vai poder fazer um vídeo por dentro da raça também, dos cardigans aqui em breve para vocês. E outra curiosidade muito interessante sobre o Welsh corg pembroke, é que a rainha Elizabeth já chegou a ter 16 exemplares da raça, simultaneamente vivendo em sua casa. Querendo ou não, lá no Palácio de Buckingham tem muito espaço, eles podem ter vários outros corgs por aí. E aí pessoal, gostaram das curiosidades sobre a raça Welsh corg pembroke? Gostaram mesmo? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui se você quiser acrescentar alguma coisa, ou até mesmo fazer algum adendo sobre as curiosidades dessa raça. Não deixe de acionar o seu sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para todo mundo que você conhece, fechou? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui do canal. É isso aí, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho